Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá bom. E hoje é dia de corrida do Event Lab. Suenos Calejeros Night Race. Vamos aqui fazer essa corridinha aqui. Três voltas, a chuva de noite. Na chuva de noite. Vamos aqui fazer essa corridinha então. Dessa vez, infelizmente, a gente não consegue deixar o jogo escolher o carro pra gente, porque o leilão a gente não consegue filtrar por carro esportivo e moderno. Não aparece nada se a gente filtrar assim. Então dessa vez não vai ser como eu gosto de fazer. O amiguinho vai poder escolher o carro dele. Já tô vendo que muita gente vai de Supra 2020, que é um carro bom na classe A. Vou banir o Supra 2020 dessa corrida então. É isso. Olha aí, tô falando. Quem quiser fazer essa corrida, o código de compartilhamento é o 284529355. Ora lá. Eu nem lembro como é o circuito. Quando eu assisti o vídeo, eu achei legal. Não é troll não, é corrida normal. Quer dizer, não é corrida normal do mapa, mas é uma corrida normal. Eu fui de TT em 2010. Eu tô de Toyota GT86. Eu também fui de TT. Com esse TT. Eu tô de Subaru BRZ. É só que o meu é a tonagem antiga, tá com pneu original aerofólio do Forza. Em vez de pneu de rally sem aerofólio. Eu nem lembro se é pesado, se tem muito elemento do Event Lab essa corrida. Eu acho que não. Achou errado, otário. Porque asfalto não é... Quando é off-road que geralmente tem um monte de elemento do Event Lab, né? Não, nada a ver, irmão. Tomara que agora nada a ver, porque a próxima atualização, pra quem não sabe, vai ser no Natal. Não. Não, louco. Todo mês tem, ué. Não. Não, mas é falar grande, grande, grande atualização assim. Ah, tá. 6,5 horas depois. Bora voltar aqui, que já começou. Ó, já tá lento aqui. Já tá em slow motion já, pra mim. Tá também. A corrida. É, então tem muita coisa. Não me diga. É, meu carro até ficou invisível. Tomara que o pessoal da Xbox One consiga jogar, porque eu não lembrava dessa corrida. Olha que eu tô no PC. Bom, vamos quem conseguir. Vamos jogar quem conseguir. É. Eu devia estar no xCloud. É porque eu não lembrava. Eu não coloquei nenhuma anotação xCloud. Se eu tivesse escrito do lado, aí eu já ia avisar pra todo mundo. Achava que era uma corrida sem muita coisa. Mas tô vendo um monte de prédio aqui que não existe no jogo. É. Então parece que eu tenho que falar que de 200 e poucos FPS, eu fui pra 80. Caraca! Tá bem assim mesmo. Fiado! Agora eu vou falar com o... Ou seja, uma palestra. Aqui de 60 deve estar 20, 15. Caramba, tá usando 12 GB de memória. Meu Deus amado. Não, aqui ele já... Como eu tô jogando com tudo no extremo e as teçuras não tem no jogo, tá renderizando... Eu tô vendo aqui, né? Pelo... 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 Pelo programa externo do... Da placa de vídeo. Deze... Quase 16 GB. Tá usando tudo da placa praticamente. Olha só. Quê? Vamos ver se dá pra correr, né? Olha que ninguém caiu, hein? Ninguém caiu, hein? 50! Ah, tomei reload, cara. Caramba! Peraí, peraí que eu até me perdi. Ih, fui reload. Caramba! Caramba! Tá lento, hein? Tá lento isso aqui. Slow motion. Slow motion total. Parece as corridas do... Don Joosong lá que ele fez lá com o campeonato que ele falou que ia fazer. Aham, lembro. Tava pesadão também? Tava. Tava extremamente pesado. Tava usando um monte de coisa de nenhum. Agora melhorou aqui. Agora melhorou um pouquinho aqui nessa parte que a gente tá. Melhorou um pouco. Mas o início ali foi mal, lógico. Bonito. É, eu tô procurando aquele carro lá que você disse lá do super... Aqui é um bom lugar pra fazer... Ah, mas aqui dá pra fazer uns lugares de drift aqui muito legal pra fazer... Ih, foi mal, lógico. Desculpa. Joguei você lá fora. Mas, ó... É muito bonito o que o cara criou. O cara criou aqui e ficou bonito. Nem o Guernard quer do... Bem legal aqui. Olha... Ficou tudo lento agora. Slow motion total. Doze milhão. Mano, coitado. Mano, eu tô dizendo pra você que eu tô ouvindo o barulho da minha parte de vídeo. Uh... Muito... Tá tipo isso. Tá parecendo uma... Tá parecendo um ventilador, velho. Ó, ó... Eu tô percebendo... Eu tô percebendo que no slow motion... O... O pendrive do Otávio não funciona direito não, hein? É... Realmente. Foi só eu brincar que agora ele abriu de mim. É hoje? É hoje? É só em outra frequência, sabe? É... É isso. Agora ele conseguiu abrir. Ou então ele tava olhando a paisagem, né? Ele tava andando devagar pra olhar a paisagem, né? Acertou! Ah, miserável! Tá tomando um suco ali. É... O meu aqui travou, menino, por causa da internet. Agora que voltou. Nossa! Eu fui muito reto agora. Eu tô em nono. O dozinho ainda tá aqui tentando me passar. E meu carro... Não, não, não. Fato. Mas eu quero tá bonito no extremo aqui. O teu pai tá bonito. Tá bonito, né? A 10 FPS, mas tá bonito. É... Eu tô a 50, mas tá tranquilo. É... A 50 dá pra jogar. Aqui... Aqui no... Série S... Tá... Tá ruim. É bem ruim. É... O poder do fogo do Series S não tá dando umas tancadas, não. É, no Série S dá uma chorada, hein? Ai! Quase se bate no Otávio. Imagina no... Pode bater, não tem problema. Pode. Não, no X, no X não tem... Não tem essa. Tá livre. No Otávio pode bater à vontade. Não tem essa, não. Que deselegante! Que isso! Faltou no meio, então. Tá na primeira volta que eu acompanhei ele. Ele tava fazendo um lanchinho, né? Tava jogando com uma mão só. Exatamente. Isso... É, eu que tomei load na arrancada, cara. Ridículo. Eu... Eu não entendi nada. Os dois primeiros sumiram, né? Logo na... Logo na largada. Sim, a gente tomou load. É? A gente voltou lá pra trás? Você? É, entendi. Vocês dois, né? Ah, eu peguei o carro pra drift. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ah... Não, Leozinho. Tá aqui a corrida. É, eu esqueci que esse carro aqui tava pra drift. Aham! Sei! Achei que eu tava... Ah, entendi. Entendi. Peguei o... Meu Deus. Ah, eu tô fazendo todinho de banda aqui. Tá ali, mano. Bom, eu curti demais o circuito, mas... Isso daqui é pra galera do PC que tem PC da NASA. Ou então pra galera que tá no Série X ou no Xcloud. Porque... Dá pra jogar no Série S? Dá. Dá pra jogar. É sofrível? É. Não fica bom, não. Não fica legal, não. Agora... Quem tiver no Xbox One... Mega, como é que foi aí, Mega? Rapaz, em quarto lugar. Passei muitos tracks aí atrás, né? É verdade. É verdade. Mas ficou... Ficou a 10 FPS aí, né, cara? Aqui também, 15. É horrível. Mas a única coisa que eu vi aqui foi a seguinte. Eu nunca vi o Forza usar 28 de RAM só no mapa, velho. Caraca! Viado! Ó... 28 de RAM. Eu tenho 128. Nossa! Eu tenho 16 no PC. Eu tenho 16. E com essa terrível decepção a gente encerra esse vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives. Lembrando sempre que o link do nosso servidor do Discord tá na descrição do vídeo. É por lá que a gente joga. É por lá que a gente grava. E também os links dos nossos dois grupos de Forza Horizon no Facebook estão na descrição do vídeo. Valeu, galera! Então eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.